Os idosos querem encontrar o seu lugar no mundo digital, mas muitos não têm quem os ensinem. É esse público que tem sido o mais ativo no programa Café com Android, criado pela TIM para orientar quem tem dificuldades para lidar com o celular. Os treinamentos acontecem em diversas capitais do Brasil e até o momento mais de 500 assinantes já participaram da iniciativa. A equipe do Convergência Digital participou de um desses encontros no Rio de Janeiro e foi fácil constatar que o público da terceira idade quer consumir a internet. Os idosos querem ter um smartphone, mas possuem problemas. Muitos chegam ao Café com Android para aprender tarefas básicas, como ligar e desligar o aparelho. Não têm ideia do que é um sistema operacional. Nunca ouviram falar do Android, por exemplo. Mas todos não escondem o desejo de ter um e-mail, querem muito usar o WhatsApp, não abrem mão de ter uma conta no Facebook. No fundo, não querem ficar excluídos digitalmente. Dona Marlene, qual é hoje a sua principal dúvida para usar um smartphone? Tudo. E o que a senhora gostaria de aprender logo? É ligar, porque eu não sei mexer na tela, e falar com as pessoas, ouvir música, enfim, é tudo. Eu estou aqui nesse workshop pela terceira vez para tentar tomar coragem e comprar para o meu uso de smartphone. Pois meu neto ousa com facilidade e, na realidade, eu estou praticamente excluído do mundo sem o meu smartphone. A rodada do Café com Android no Rio de Janeiro contou com a parceria da LG. Em entrevista à CDTV, Christian Krieger, diretor comercial regional Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, da Team Brasil, disse que a ideia de treinar o público da terceira idade veio de uma demanda dos próprios funcionários da operadora. O que levou a TIM a realizar o Café com Android e, especificamente, por que esse trabalho junto à terceira idade? Esse projeto começou de uma situação muito particular da nossa, mesmo com as nossas famílias. A gente tem algumas pessoas da melhor idade que navegam bem, que trabalham bem com o celular, e outras que tinham alguma dificuldade, desde ligar o celular até botar o celular para carregar. É uma tela preta, né? E muita gente não nasceu com essa tecnologia, na época dessa tecnologia. A gente começa a ensinar em casa e ver que tinha uma questão muito legal deles ficarem encantados com essa tecnologia, de poderem falar com pessoas, com amigos da época lá, enfim, de muito tempo atrás. E a gente começou a perceber isso, que era uma necessidade. Um dia se resolveu fazer o Café com Android e chamou, né? E foram, no início, foram os próprios familiares dos vendedores, do pessoal que trabalha na TIM. E, assim, quando a gente viu, surpreendeu, tivemos que fazer uma segunda turma e, a partir daí, a gente vem realizando isso de forma periódica, né? Que é para atender o anseio dessa população aí, que tinha um pouco de receio de mexer. E a gente fala isso, brincadeira, porque começa desde o ligar o celular, de colocar ele para carregar, passa por colocar uma fonte maior dentro do celular, né? Ou seja, as pessoas com uma dificuldade de visão, então, assim, tu pode aumentar a fonte, aumentar áudio. São várias inovações até, propriamente, chegar aí a como usar aplicativos, até o banco dentro do próprio celular. É muito legal, são várias dúvidas que tem e são níveis muito diferentes. Então, a gente tem que atender desde o cara que não sabe, né? Desde o senhor ou da senhora que não sabe mexer muito no aparelho, até o que já sabe, já tem um conhecimento, mas quer dar uma aperfeiçoada, enfim, utilizar aplicativos mais modernos, como um Wave, né? Enfim, tal. Aprender não é simples. Dona Vera Lúcia é um bom exemplo. Doida por música, ela chegou ao café com Android, determinada a saber fazer um streaming de música. Ficou com os olhos vidrados no smartphone, tentando entender o vai e vem dos cliques do funcionário da TIM. Mas a senhora disse que o smartphone é complicado. É complicado por quê? Ah, porque tem muita função, então você tem que aprender todas passo a passo. E a senhora quer usar também as redes sociais? Também, que eu tenho bastante amigos na faculdade. Com as orientações, o medo de lidar com o celular vai passando. O frio na barriga ainda existe, mas Dona Geni garante que é treinar mais e mais. Me deu esse telefone no dia das mães. E eu não me explicou nada. Não teve tempo. Agora eu só aprendi a ligar e desligar. Eu quero passar mensagem, me enrolo toda. Eu quero passar outra coisa, me enrolo, me enrolo toda. Aí eu não acho nada e tudo. Aí eu já disse para ele, meu filho, você não devia ter feito isso comigo. Deixa eu com o meu velhinho mesmo, porque eu estou todo enrolado. Agora alguma coisa eu já estou entendendo. É isso. A senhora quer aprender a mexer? Eu quero, porque já que ele me deu, eu quero aprender. Ele tirou a internet. Eu disse, mãe, enquanto eu só não aprender, eu não vou botar a internet. Ele agora vem na minha casa, agora no fim do mês, eu vou dizer, bota a internet que é para mim treinar. O senhor é melhor no mercado.